Música Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Sejam bem-vindos, pessoal. O som está saindo bem, está dando muito eco. Gostaria de um feedback de vocês para poder saber como é que está indo a questão do áudio. Eu estou em uma sala de aula, então acontece que está dando um pouco de eco, porque só tem eu. Está certo? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. De fato, nossa aula foi um pouquinho jogada para trás. É que eu tenho uma aula no ensino presencial. Disculpa pelo eco, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixinho. Eu tenho uma aula no ensino presencial, então eu tentei adiar um pouquinho essa aula. Beleza? Galera, o que é essa aula aí? Essa é uma aula aí de 10 minutinhos, bem rápida, bem tranquila. E eu pensei em fazer uma coisa com vocês hoje. Eu pensei em trabalhar a atividade APA, que eu acredito que é onde vocês têm mais dificuldade. O Oliveira está se dando muito hoje. Graças a Deus, Deus te abençoe, meu amigo. Tomara que você tenha muito sucesso na sua carreira acadêmica. Eu sou certeza que você vai conseguir. Essa aqui, gente, é a lista de presença, que eu estou passando para vocês. Então já vai lá, já dá um joia, já coloca o seu nome, tá bom? O que vocês acham? Posso fazer a APA hoje com vocês? De boa? Tranquilo? Boa noite, Lene. Como é que você está, minha amiga? Tudo bom? E aí? Tudo certo? Como é que vocês estão? Beleza, gente? Então, como a gente tem aí até as 9h03, 9h04, que eu tenho lá lá no ensino presencial, eu vou tentar correr e ajudar vocês na APA. Vai fazer muita diferença. Beleza? Então, vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E... Qualquer dúvida que vai surgindo, eu coloquei o chat aqui no cantinho, bem pequenininho, para estar vendo as mensagens de vocês. O que é a atividade de prática, né? A atividade de prática de aprendizagem. Eu também, Lene, que bom. A atividade de prática de vocês. É uma aplicação do conceito de integral e derivada na física. E essa aplicação é o conceito de trabalho. O que é trabalho sem estar usando o conceito de integral? Basicamente, é força vezes distância. Quando você vai pegar um objeto e arrasta ele. Por exemplo, você está fazendo uma mudança na tua casa. E aí, que arrasta uma geladeira, você vai fazer uma força ao longo de uma distância. Então, você está realizando trabalho. Então, como é que você escreve trabalho do ponto de vista usando as integrais? O trabalho, representado pela letra W, ele é uma integral que vai do ponto inicial A até o ponto inicial B, da expressão da força que depende da posição. Então, onde está o desafio da atividade APA? A atividade APA vai dar para você o valor de uma expressão da força. Você só tem que integrar entre um ponto inicial e um ponto final. Só é fazer isso. É RSA. O RA é registro acadêmico. É um numerozinho que acompanha você no seu número de matrícula, tá bom? Então, olha só. A apostila de vocês, na atividade APA, fala que o ponto inicial vale 2 metros. O ponto final vale 5 metros. E a expressão da força que você tem que integrar, ela vale 5X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo parecido, para você conseguir entender. Eu vou utilizar um ponto inicial igual a 1, um ponto final igual a 3, e eu vou usar uma expressão da força como sendo 3X. Vocês vão ver, gente, que é análogo, é muito parecido. Acompanhe o meu raciocínio, que é bem de boa, que a gente tem pouco tempo. Então, vai ser assim, uma integral da expressão da força. A expressão da força que eu inventei, ela vale 3X. Só que ela vai do ponto inicial, que é 1, até o ponto final, que é 3. Isso aqui, DX, que é o nosso diferencial. Até aí, tudo bem, né? Como é que é a integral de 3X? A integral de 3X, ela corresponde a 3X elevado ao quadrado, dividido por 2. Essa é a integral de 3X. Só que, como você tem um limite inferior e superior de integração, você tem que aplicar esses seus limites. Então, você tem uma integral de 3X ao quadrado sobre 2, que vai de 1 até 3, que é o limite superior. Tudo bem? Não está aparecendo o exemplo. Deixa eu colocar aqui. Ah, agora está aparecendo. Puts, desculpa, pessoal. Vou dar uma recapitulada bem rápida. Obrigado, Jackson, por ter me avisado. Obrigado. É que eu estou em um canal diferente, eu estava no meio lá da pedagogia e veio para esse. Então, olha só. Vamos só recapitular aqui bem ligeirinho, tá bom? O que eu estava fazendo com vocês. Trabalho, então, é a força vezes distância. Quando você trabalha com o conceito de integral, você fala que é uma força DX e um ponto inicial até um ponto final. Na apostila, o A, que é o ponto inicial, vale 2. O B, que é o final, vale 5. A força vale 5X. Eu vou fazer um outro exemplo. Eu vou fazer A valendo 1, que é o ponto inicial. O ponto final valendo 3. E a força 3X. Isso aqui é um outro exemplo baseado na APA. É só você seguir a mesma linha de raciocínio. Então, é uma integral do ponto inicial até o ponto final, que são esses dois pontos aqui que eu coloquei, da expressão da força, que é 3X. Qual é a integral de 3X? 3X ao quadrado sobre 2. Quando você faz essa integral, você tem que colocar os limites de integração. Vai de 1 até 3. Depois que você resolve a sua integral, você vai ter dois termos. O primeiro, aplicado no limite superior. E o segundo, aplicado no limite inferior. Então, você tem 3, que multiplica o limite inferior, que também é 3, só que está elevado ao quadrado, dividido por 2. O primeiro resultado, você tem 3 ao quadrado é 9, vezes 3 é 27. 27 dividido por 2. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3, dividido por 2. 3 dividido por 2. O resultado é 24 dividido por 2, que é a mesma coisa do que... Opa, já coloquei o resultado aqui embaixo, né? Que é a mesma coisa do que 12. Gente, se eu comi barriga ao longo da minha resolução, me avisem, tá? Eu estou fazendo um pouquinho rápido aqui. Então, o que é que é a resposta da letra A? A resposta da letra A, você vai fazer exatamente esse mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. É 3 linhas de conta. Só que aonde é o número 1, vai ser o número 2. Aonde é o número 3, é o número 5. E aonde é o número 3x, vai ser 5x. Realiza a integral, aplica os limites de integração, que é sucesso. Vou dar para vocês uma dica. A resposta correta é um valor que dá um pouquinho mais, um pouquinho mais que 50 joules. Lembrando que como isso aqui é trabalho, a unidade de medida é dada em joule, tá bom? Então, a resposta vai dar um valor acima de 50, um pouquinho mais acima. Estou dando para vocês uma dica, como é que é a resposta de vocês. E a letra B? A letra B, ele pergunta assim, ó. Se você vai realizar esse trabalho, você sai de um ponto inicial, um ponto inicial A, e você vai, 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 e chega no mesmo ponto, que é o seu ponto final, que é o ponto final B. O que que acontece, pessoal, quando você integra e o ponto inicial é igual ao ponto final? O que que acontece quando você tem uma integral que os limites de integração são os mesmos? O que que acontece? Respondam para mim, para a gente finalizar a nossa aula extra. O que que acontece quando o limite de integração inicial e final é o mesmo? É só uma resposta muito curta e simples. Vai, qual que é a resposta? É de boa. O que que acontece quando o limite de integração e final é o mesmo e não é integral definida? Qual que é o resultado disso? Respondam para mim. Vai, gente. Não. O resultado não é um. É um pouquinho menos do que um. É zero, pessoal. É zero. Quando o limite de integração é igual ao limite o inferior e o superior são iguais. O ponto inicial e o ponto final são iguais. O limite de integração são idênticos a integral vale zero. Gente, pronto. Eu basicamente resolvi a aba para vocês. É só vocês entenderem. Realizarem certinho a explicação da letra A. Faz a conta. Integra. Não é difícil. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pessoal, desculpem. Nossa aula foi muito breve. Foi muito rápida. Mas eu espero ter ajudado vocês. Tem que agora entrar em sala de aula. Qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu auxilio durante a resolução de vocês. Beleza? Gente, obrigado por tudo. Boa noite, bom descanso, bom trabalho. E vejo vocês em uma próxima oportunidade. Tudo de bom, pessoal.